A peregrafei, que já me cansei, vivendo o sorriso, nesta madrugada, estarei de partida, na terra que vive, em meu azeite, a osso sangrando, com calor cantando, com calor cantando, com calor cantando, na terra que vive, em meu aço, com calor cantando, com calor cantando, com calor cantando, com calor cantando. Amém.